O município de Liberato Salzano promoveu a 14ª abertura da safra da citricultura e também o seminário do leite. O evento, que contou com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais, teve palestras técnicas aos produtores e a participação da indústria e assistência técnica. Perjudica as plantas bastante. Perjudica a nossa mão de óculos para a nossa colégia. Um evento aqui na região de Frederico, Liberato Salzano, com esse potencial todo, é uma mostra que os municípios pequenos aqui da região também têm a sua atividade forte, inclusive para exportação? Com certeza, com certeza. A empresa Liberato Salzano e da nossa região é mais concentrada no município aqui de Liberato, Planalto e Alpestre, mas todos os municípios têm um microclima fantástico para a citricultura. É uma cultura muito adequada ao tamanho das nossas propriedades. É uma cultura que proporciona uma renda considerável por área de terra. Então é importante, produz renda, gera qualidade de vida, garante a sucessão familiar e, acima de tudo, produz um produto de qualidade que hoje está sendo vendido produto de mesa para a região toda, para o estado, está sendo enviado para o estado do Mato Grosso e o suco concentrado exportado para a Europa, sendo muito bem aceito a nível mundial.